Alô, Lucas! Vamos cantar, gente! Vamos lá! Lucas! 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 Carioca é um caso de amor, História, arte, graça, que azar, que a vida é tudo. Carioca é um caso de amor, História, arte, graça, que azar, que a vida é tudo. A musa, pai, de meu interior, Viaja o poeta e o suarito. Hoje Lucas canta em louvor A rua mais carioca do rio Que através, que através da voz do povo Pois sempre será Um marco de grande imponência Nos seus 300 anos de existência Um marco de grande imponência Nos seus 300 anos de existência Conta a história Conta a história Que na monarquia do arquiteto Vigiavam os escravos No chato ali do lado principal E com a república O desenvolvimento desportou Surgiu a vela de retura e o comércio Prosteiro E na galeria Na galeria Chegava os malandros Chegava os malandros No carnaval, no ponte, era a bandeira No bar, no bar, no bar, no brilho No chocinho gelado O em milha Que varia seu ano inteiro Com fraria dos garotos E calhões Chegava os malandros Estão No cilíriso rosa Tem corso de revolução E se vai embora o do povo Brinca cantinha, clarear A carioca é Um caso de amor História, arte, graça, criança A carioca é Um caso de amor História, arte, graça, criança A carioca é Eu tenho que almoçar A luz aparelho no interior Viaja o proé No chocinho O chocinho canta em nobú A tua máscara é O chocinho canta em nobú E beleza Que é o que acontece E através do amor do cu E as crianças 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 Um marco de grande potência Nos seus 300 anos de existência Um marco de grande potência E os seus 300 anos de existência E conta a história Conta a história O chocinho canta em nobú O chocinho canta em nobú O carnaval no ponte O chocinho canta em nobú 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 Eu entendi o mundo, viajado correto. Ai, aqui, ali, aqui, ali, ria! O Gelouca, santa, engolou A rua mais cariola do rio Viajo, compositor, através do nosso futuro Pois sempre será Um marco de grande imponência Nos seus trezentos anos de existência Um marco de grande imponência Nos seus trezentos anos de existência Conta a história, conta a história Que na monarquia do arquiteto Vigiavam os escravos No chapariz do arco principal E, como a república O desenvolvimento descontou Surgiu a lenda que deturiu o comércio Próximo 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 Próximo